O presidente da Câmara, Domingos Reis, acompanharam do vereador Raimundo Carlos recepcionaram cada professor presente no plenário da Câmara Municipal representando o Sindicato dos Professores, onde acompanharam de perto o desfecho dos projetos de leis de autoria do Poder Executivo que foram amplamente discutidos durante a 29ª Sessão Ordinária. A ordem do dia foi a parte principal da sessão e nela, logicamente, estavam contidos diversos projetos polêmicos o TPA, a LOAS e o projeto que autoriza o prefeito a ter, abrir um crédito adicional no orçamento vigente. Eu nunca vi, eu respeito a opinião dos meus pares, mas vereadores votarem contra o orçamento e contra a PPA, porque eles não vão prejudicar o prefeito, o prefeito passa eles estão prejudicando o município. Os projetos foram o plurianual, o PPA para o período de 2022 a 2025 a lei orçamentária, a LOA para o exercício do ano de 2022 e o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento anual estes foram reprovados. Por se tratar de matéria financeira, é preciso a votação qualificada que corresponde a 13 votos dos 19 edis que compõem a legislatura. Os edis defenderam seus posicionamentos em relação à decisão dos seus votos. A bancada de situação foi favorável no total de 12 votos e a oposição com 6 votos, com a exceção do vereador Leonel Filho que não esteve na presente sessão, justificando a sua ausência. Cumprimos com o nosso papel. Eu, na Comissão de Constituição e Justiça, dei parecer favorável a esse projeto de lei e aqui votei favorável, porque eu não serei irresponsável ao ponto de prejudicar 2021 profissionais da educação aqui no município de Codó. A bancada da oposição inteira votou contra três projetos projetos importantes, mas que não deram a importância que o projeto tem que os projetos têm. O Poder Executivo não respeitou a Câmara e por isso não teve os seus projetos aprovados. A gente deu o parecer favorável ao prosseguimento do projeto. O projeto hoje veio para votação no plenário. Infelizmente, por falta da maioria qualificada, a categoria saiu para a adjudicada. O Poder Executivo vai entender que ele precisa colocar mais clareza, mais transparência e aí sim a oposição pode, junto com ele, votar a matéria. Os vereadores de oposição querendo se promover, deixando de ouvir a parte técnica aqui na reunião das comissões, onde nós tivemos a presença do contador da prefeitura, explicou de forma técnica com a presença do sindicato, dos professores e aqui ficou satisfeito por todos para que esse projeto pudesse estar aqui tramitando na casa. É necessário que todos os municípios tenham seus PPA aprovados e a sua lua. Infelizmente, mais uma vez, a oposição barra. Pedimos que o Poder Executivo corrigisse e não corrigiu. E isso em relação ao LDO e o plano plurianual. Também em relação ao projeto que está em votação efetiva, que estão desvirtuando, que é o decreto adicional especial, que não tem nada a ver com a bunda do professor. Nós vamos votar, vamos adequar, agora não vamos aceitar que o prefeito regulamente, a seu bel prazer, ele tem que dizer os critérios para pagamento desses professores. Nós votamos a favor desse projeto porque nós entendemos que é de direito dos professores da cidade de Codó. Eles precisam e necessitam receber o que é deles. E o prefeito José Francisco, tomando o posicionamento da forma correta, em devolver aquilo que pertence aos professores, mandou o projeto a essa casa. E nós, vereadoras da base, sabiamente votamos a favor para que esse projeto seja aprovado. A gente tem que agir com responsabilidade, com respeito ao dinheiro público. E aqui a gente não pode deixar de destacar a solicitação do prefeito de crédito adicional no valor de 12 milhões de reais. Um projeto que não consta a informação principal, que é quanto cada professor vai receber, informações que tragam clareza com relação a todo o ordenamento também jurídico desse recurso. E nós votamos contrário. Com isso, a matéria foi reprovada, o mesmo acontecendo com a LOA e o PPA. Olha, é com muita tristeza, né, que a gente recebe a negativa da oposição, com um capricho pessoal contra esse governo, desde o dia 1º de janeiro, que a oposição tenta atrapalhar. O que nós queremos? O que tinha dito no projeto, o que os professores vão receber? Porque se olhar o projeto, não tem nada dizendo que o professor vai receber. E é uma classe de suma importância que nós estamos querendo. O que nós queremos? Queremos que os professores recebam o 12º, o 13º, o 14º, o 15º. Eu votei favorável, né, que eu sou contra esse dinheiro voltar para a União.